Música Eu quero colocar que quando Teodoro e Sampaio chegaram em 2010 Eu tinha preparado uma sala toda especial, um lugar pra ele almoçar Sabe o que que eles me pediram? Aonde o povo vai almoçar Nós queremos almoçar com o povo, esse é Teodoro e Sampaio Sabe qual é a comida que eles pediram pra mim, que eu perguntei qual é o cardápio? Se tiver feijão e arroz e salão da tabla Muito obrigado pela presença esta noite no show do Teodoro e Sampaio Uma multidão pra assistir o show, muito obrigado pelo carinho e a presença de todos vocês A partir de agora, todo mundo fazendo parte do show, canta do rosto e sucesso Música 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 Música